Tá, nosso trabalho então é sobre o livro do Camilo City, que fala sobre a construção da cidade segundo seus princípios artísticos. Camilo City nasceu e morreu em Viena. Ele era historiador e arquiteto de arte. Viajou pela cidade da Europa e tentou identificar aspectos que faziam a cidade se sentirem calorosas e acolhedoras. Como acadêmico, foi diretor de uma importante escola de belas artes em Salzburg. City recebeu muita atenção em 1889, com a publicação de seu livro A Construção das Cidades Segundo Seus Princípios Artísticos, onde através de uma análise das cidades na história, City propõe reavaliar a cidade, através de seus espaços existentes, principalmente suas praças. A chegada da era industrial promove muitas mudanças na cidade, com o aumento de pessoas, a necessidade de espaço para abrigá-las e locais para as fábricas e o comércio. Em Viena, essas modificações surgem com as intervenções sanitaristas, como por exemplo, a canalização do Rio Danube. Depois, com as modificações do Rio Strass. Nessa área, foram sendo feitas construções em grandes escalas, com conceito reto e moderno, considerado monótono para City, que carregava em sua bagagem a concepção estética calcada na manufatura, o artesanato. A crítica de Camilo foi em relação à ausência das construções humanizadas, com fachadas intimidantes e desconectadas, com o que a circunda. As ruas largas separavam a construção do usuário. Não havia conexão entre planejamento urbano, o uso da população e a beleza estética das construções. Para City, a técnica não deveria ser deixada de lado, mas deveria compor um par homogêneo com a arte no desenvolvimento dos espaços urbanos. Ambas deveriam ter, no mínimo, o mesmo peso. Camilo City percebe que na cidade da era moderna é retirada qualquer dimensão que não possua uma função, o que implica em remover a expressão artística dos ambientes em que a mesma não tenha função prática. Para o autor, a geometria sozinha não teria capacidade de resolver todos os problemas urbanos. Um dos seus condutores de sua obra é sua tentativa de demonstrar que é possível conciliar técnica e arte, aprendendo com inúmeros exemplos das cidades antigas. Nessa frase, Aristóteles resume todo o ideal urbanista seguido por Camilo City. Nesse conceito, ele agrega o valor do artista como ser importante para a construção da cidade, pois o conforto deriva também da beleza. Para City, o mais importante não é a forma arquitetônica, ou forma de cada edifício, mas a qualidade criativa inerente ao espaço urbano, o todo muito mais do que a soma de suas partes. City sustentou que muitos planejadores urbanos haviam deixado de considerar a dimensão vertical do planejamento, concentrando-se demais no papel, e que essa abordagem dificultava a eficácia do planejamento de uma maneira esteticamente consciente. Para City, os museus eram verdadeiras gaulas da arte, mudavam a concepção do significado da arte no espaço público. Outras atividades, como os esportes e as competições, se enclausuravam cada vez mais em edifícios especializados, teatros e ginásios, reduzindo o acesso a uma elite e distanciando elas do grande público. Os espaços vazios, as praças urbanas, com isso, iam perdendo suas funções de celebração, comunicação e divertimento. O conforto afastava o homem da rua, da praça e do contato com o outro. A cidade moderna assistia ao esvaziamento da vida pública urbana. City cita no texto que a praça é o ponto de partida da obra dele para pensar uma cidade moderna que contemplasse as questões da arte urbana e do espírito humano. Ele buscava nas tantas praças que visitou em suas viagens elementos de composição que estivessem presentes nas mesmas e fossem comuns. City não nega as novas formas de projeto urbano e não defende que as novas praças que possam surgir sejam desenhadas de forma forçada para que tenham uma aparência antiga e pitoresca. Ele acredita que se a união da técnica e arte for bem-sucedida, o desenho urbano pode reverter parte dos efeitos da tornada do dia-a-dia do mundo moderno. A praça deve ser um local onde o usuário repõe as suas energias. Assim, as praças analisadas e concebidas por City não podem ser espaços de passagem. São locais para que se possa parar e contemplar, diferente da acelerada cultura moderna. E para isso ocorrer, a arte deve ser inserida no espaço. City vê não só a praça, mas toda a cidade como obra de um processo histórico, que acrescenta novos elementos e novas tensões de composição ao longo de um processo de consolidação, enriquecendo progressivamente o espírito artístico dos espaços. Ou seja, a cidade vai se enriquecendo ao longo dos anos. Para City, a cidade deveria ser concebida e encarada como um grande museu a céu aberto, e suas praças como salões de exposição, espaços representativos da arte e da cultura dos habitantes locais e formadores de cultura. Assim, as praças tinham papel não só artístico, mas formador para seus frequentadores. A cidade, no pensamento sitiano, deveria ser mais humana. Ele percebeu como o desenho urbano vinha se distanciando da escala local, afastando-se ou esquecendo-se da escala do homem e da vivência que os espaços criados deveriam proporcionar para o bem-estar de seus habitantes. Camilo City não se deslumbrou com as possibilidades da técnica de sua época, e com um olhar muito apurado, crítico e embasado, vem em defesa de um preceito que estava sendo deixado em segundo plano na construção das cidades de seu tempo, o espaço da arte. City não quer planejar uma cidade antiga, sabe que seria inviável, então expressa diversas vezes em seu livro que a técnica e a arte deveriam estar no mesmo patamar ao se planejar em uma cidade, que apenas a técnica não irá atender às necessidades de quem vive no mundo moderno, não irá proporcionar ao cidadão o descanso necessário. City não quer planejar, não irá atender às necessidades de quem vive no mundo moderno, mas não irá atender às necessidades de quem vive no mundo moderno, mas não irá atender às necessidades de quem vive no mundo moderno, mas não irá atender às necessidades de quem vive no mundo moderno, mas não irá atender às necessidades de quem vive no mundo moderno, mas não irá atender às necessidades de quem vive no mundo moderno,